Eu tenho uma irmã que é 8 anos mais nova que eu, mas ela sempre foi mais cedinha, sabe? A minha irmã com 14 anos de amorava, com 16 anos ela já tava casada. E depois que a minha irmã se casou, ela colocou na cabeça que eu tinha, porque tinha de encontrar uma pessoa também, que eu tava encalhada, que eu ia ficar pra titia e blá blá blá, sabe? E eu tava num momento tão de boa, tipo assim, eu não tava fechada em encontrar uma pessoa, sabe? Se desse certo, só que eu não tava desesperada procurando alguém como a minha irmã queria que eu tivesse. Mas ela começou a saga de querer encontrar o pretendente perfeito pra mim. E ela ficava o tempo todo me atormentando com isso. E fulano, e ciclano, e lembrava de um, e lembrava de outro, sabe? Foi aí que ela lembrou que ela tinha um cunhado que também era solteiro e que na cabeça dela seria o meu par perfeito. Eu ainda pedi a ela, falei assim, para com isso, tudo vai acontecer. Quando tiver de acontecer, sabe? As coisas têm a hora certa, eu não tô desesperada, eu não vou morrer amanhã. Mas você acha que a minha irmã me deu ouvidos? Não. Ela foi falar pro menino que eu tava afim dele. E assim, esse menino, ele já era um chato, metido, já se achava, sabe? E a minha irmã ainda foi dar corda pra ele. E aí, um dia, eu fui na casa dela, cheguei lá, ele tava. E ele já veio todo cheio de gracinha pra cima de mim. Falando assim, ah, eu sempre desconfiei que você tinha uma quedinha por mim, né? Por que você não falou antes que nós dois já tínhamos enrolado e já tínhamos ficado, você pega, sabe? Nossa, maior escroto. E aí, eu olhei pra ele e falei assim, o quê? Falei, negativo, meu filho. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Isso é coisa da louca da minha irmã. Eu nunca falei na vida que eu era afim de você. Até porque isso não é verdade. E aí, ele ficou todo bravinho, sabe? Como se eu estivesse tirando onda da cara dele. Ele chegou a falar que ele não era palhaço dos outros, pros outros ficarem fazendo gracinha com ele. Mas eu achei santo saco, deixei ele falando sozinho e fui embora. E aí, quando foi um dia, a minha irmã resolveu dar uma festa na casa dela. Eu nem queria ir, porque eu já imaginei que ele tivesse. E eu imaginei que ele fosse ficar no meu pé, sabe? Mas a minha irmã insistiu. Ah, não, você não pode faltar. Ah, é meu aniversário, para com isso. Desse jeito, você não tá dando chance também de encontrar ninguém, sabe? Ela me chateou, usou chantagem emocional. Até que eu falei, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei lá, o menino já tava bêbado. Eu falei assim, agora sim eu vou aguentar. Oh, meu Deus, será que eu joguei pedra na cruz, né? E aí, ele já veio pra cima de mim. Dando e sim, mexendo o saco. E eu falei pra ele de cara. Eu falei assim, olha, eu já te falei que eu não tô afim de você. Eu falei que isso foi coisa da minha irmã. Então, por favor, me deixe em paz. Só que ele não me deu essa paz. Ele ficou o tempo todo no meu pé, me perturbando. E aí, quando foi tarde da noite, eu resolvi deitar um pouco, porque eu já tava cansada. E também pra dar tempo pra ver se ele dormia, já que ele tava tão bêbado, né? E saía do meu pé e eu pudesse curtir o resto da festa em paz. E aí, na casa da minha irmã, tem um quarto de hóspede que sempre que ela dá festa, a mulherada usa ele pra poder colocar os meninos pra dormir. Porque sempre chega uma hora da festa, né? Que a criançada tudo dorme e aí elas usam esse quarto pra poder deitar eles. Então, eu entrei pra esse quarto e não tranquei a porta. Caso alguém fosse usar, né? Só encostei, entrei e deitei, né? E aí, nisso, passou pouco tempo que eu deitei, o cunhado da minha irmã entrou atrás de mim e trancou a porta. E quando ele trancou, eu já fiquei assim, né? Assustada. E ele veio pra cima de mim e começou a me agarrar à força. E o engraçado é que, nessa hora, ele tava completamente lúcido. Ele não tava bêbado. Parecia que ele tava fingindo o tempo todo pra poder aproveitar de mim, sabe? E aí, ele me agarrou à força e começou a falar assim, e agora? Como você vai fugir? Agora você vai ser obrigada a fazer o que eu quiser. Porque você acha que você pode brincar com a cara da gente assim, sair fora como se eu fosse um otário. E eu comecei a falar pra ele me deixar, sabe? Falei assim, se você fizer alguma coisa comigo aqui, eu vou gritar, me solta, me solta. E ele falou assim pra mim, pode gritar. Você acha que com o som dessa altura alguém vai te escutar? Você não pode fazer isso, não. Eu vou te mostrar que homem não é brinquedo. E aí, eu comecei a gritar, sabe? Porque eu achei que ele fosse fazer alguma coisa comigo ali. E ele ia fazer assim... E quando eu gritei, ele me deu um beijo à força, assim, me segurando, me apertando, me machucando, sabe? E aí, nisso, ele me soltou. E ele falou assim pra mim, isso é só pra você aprender da próxima vez, não cutucar e cair fora, tá? E quando ele saiu do quarto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, sabe? Foi só um beijo, foi. Pode parecer bobeira pra quem nunca passou, mas eu não queria. Foi contra a minha vontade. Então, eu tava me sentindo violentada, assim, com nojo, com ódio, sabe? E eu fiquei um tempo ali no quarto chorando, chorando. Quando eu me tranquilizei um pouco, eu saí lá fora e eu descasquei a minha irmã. Tipo, eu gritei pra todo mundo ouvir, sabe? Fiz o maior escândalo. Falei, por culpa sua, aquele idiota do seu cunhado se achou no direito de me violentar, de ficar comigo à força. Você tá satisfeita agora? E quando a minha irmã foi falar alguma coisa, eu deixei ela falando ali sozinha, virei as costas e fui embora, sabe? Porque eu realmente tava muito nervosa. Depois disso, eu passei um tempo sem conseguir falar com ela. Porque sempre que a gente ia conversar, eu lembrava tudo. E eu ligava o fato de eu ter passado por isso com o fato da minha irmã ter insistido uma coisa que eu falei não, não. E ela foi lá e fez. Então, de certa forma, eu senti ela culpada, assim, sabe? Só que o tempo foi passando, foi passando. Eu resolvi perdoar a minha irmã, até porque ela mesmo se castigou o suficiente. A minha irmã, ela adoeceu de remorso, sabe? Ela aprendeu, sim, a lição. Ela chegou a quase separar do marido dela, porque o marido dela ficou do lado do irmão, falando, assim, que o irmão dele tinha razão, porque ele era homem, porque se eu não quisesse, eu não tinha que ter dado bola. Sendo que, primeiro, eu nunca dei bola pra ele, a minha irmã sabe muito bem. E, segundo, mesmo que no primeiro momento eu tivesse falado que, né, que queria e tal, tava interessado, e depois falasse que não. Poxa, velho, não é não. O cara não tem que violentar a mulher, ele não tem que dar um abraço à força, ele não tem que dar um beijo à força, se ela falou que não, sabe? E eu perdoei por isso, porque eu vi que a minha irmã, ela arrependeu de verdade, de coração, ela aprendeu a lição, sabe? Que a gente não deve forçar as coisas, que tudo tem que acontecer quando for hora de acontecer. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a história de hoje não foi legal, né? Eu confesso que eu não gosto de interpretar a história de assédio aqui, mas é preciso trazer algumas histórias, assim, pra alertar as pessoas de certa situação, né? Tem muito homem que me assiste, então alertar o homem que, independente do que acontecer, ele não tem o direito de dar um abraço à mulher à força, de dar um beijo nela à força, sabe? Se ela falar que não, para ali, não é não. E também essa história ensinou que a irmã dela deveria ter respeitado o tempo dela. Desde o começo, a menina falou, né? Eu não quero insistir, eu quero deixar as coisas acontecer naturalmente. E a irmã ficou meio que forçando na barra ali. Eu não sei, eu senti meio que essa irmã tivesse um ciúme do próprio marido dela, por isso que ela queria desencalhar a irmã dela. Eu não sei, eu sei que ela deveria ter respeitado o não da irmã dela desde o começo, né? Infelizmente, todo mundo aprendeu a lição de uma forma que ficou assim traumatizado, né? Tanto a menina que passou, o assédio, tenho certeza que esse beijo foi só um beijo para quem nunca passou. Mas eu tenho certeza que para ela, ela ficou traumatizada para o resto da vida, porque como ela disse, ela foi violentada, ela não quis. E também para a irmã dela, né? Que se culpa pelo trauma que a irmã passou por ela não ter respeitado o não dela. Mas é isso, gente. De vez em quando, é preciso trazer uma história assim sem contar detalhe. Eu não gosto de contar detalhe, porque eu sei que infelizmente tem homem nojento que se satisfaz em ouvir esse tipo de coisa, sabe? Então por isso que eu não gosto de contar detalhe. Mas é bom dar um apanhado geral, contar assim por cima, igual foi essa história, para meio que alertar, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha para me ajudar no crescimento do canal, é muito importante. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me segue lá no Instagram, está passando aqui na sua telinha. Lá eu fico 24 horas conversando com vocês, interagindo, postando stories, tá bom? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que vai estar passando aqui na sua telinha. Lembrando que nem todas as histórias que eu recebo dá para transformar em vídeo. E lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, histórias que pode sim acontecer na vida de qualquer um, não é conto erótico, nada do tipo. E as histórias aqui do canal, elas são reais, baseadas em fatos reais e fictícias, muitas histórias fictícias. Vocês já sabem, a minha intenção não é enganar ninguém, é só trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam-se uma lição de vida, tá bom? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau! Fui!